Fala pessoal, esse é o sexto vídeo da nossa série sobre habilidades mentais e hoje eu vou falar sobre autodisciplina. Você tem dificuldade em manter o foco nas suas atividades e sente que sua produtividade está sendo prejudicada com isso? Então fica aqui no vídeo que eu vou passar algumas dicas para você desenvolver sua autodisciplina. O meu nome é Milton Campos, sou psicólogo e vou começar o vídeo explicando sobre o conceito da autodisciplina. Autodisciplina é uma habilidade que te permite focar em uma atividade sem deixar que as distrações atrapalhem. É um conjunto de outras habilidades como autocontrole, organização, automotivação e responsabilidade. A autodisciplina é uma habilidade que pode ser treinada e aprendida, melhorada, basta muita persistência e dedicação que você consegue adotar esse tipo de característica na sua personalidade. Então eu vou passar algumas dicas aqui em treinamentos para que você desenvolva sua autodisciplina. Um hábito que é muito importante para que você se torne autodisciplinado é o hábito do planejamento e da organização. Antes de começar qualquer coisa, defina bem suas atividades, o tanto de tempo que você vai dedicar a tal atividade. Quando você pretende concluir, é tipo como se você estivesse construindo um roteiro para que você tenha um guia, tenha clareza sobre o caminho que você vai percorrer. Você precisa ser também organizado, organizar sua rotina, organizar seu ambiente, se organizar internamente também. Em muitos casos, uma pessoa que é organizada internamente nas questões emocionais e tudo mais, consegue ser organizada também no ambiente externo, consegue deixar as coisas organizadas. Você pode fazer, por exemplo, uma lista de atividades, lista de tarefas por prioridade, um checklist. Você pode escrever no caderno as suas tarefas por ordem de prioridade, pode comprar uma agenda ou instalar algum aplicativo que serve para isso. Realize primeiro as que você tem mais urgência. Crie uma rotina voltada para o seu objetivo. Isso vai te ajudar a alcançar seu objetivo de uma forma mais organizada. Uma coisa muito importante e necessária também é ter momentos de pausa, um momento para você poder descansar, poder se divertir e distrair um pouco a mente. Isso é muito importante para que sua energia dure mais. Uma coisa que eu vejo que pega muito, que atrapalha muito na questão da autodisciplina é querer fazer as coisas tudo de uma vez. Tipo, você está lá assistindo um filme e ao mesmo tempo você está respondendo sua avó lá no WhatsApp e pensando em como vai resolver os problemas da escola lá do seu filho. E é exatamente essa falta de foco que a gente adotou como hábito que deixou a ansiedade tomar proporções enormes aí na nossa sociedade. Então se você tem que fazer uma tarefa, termina ela primeiro para depois começar a outra. Senão você vai ficar perdido naquele tanto de tarefa que começou e vai acabar não realizando nada. E ainda pode ficar doente, né? Desenvolvendo um transtorno de ansiedade e vários outros. Outra dica muito importante é desenvolver o autocontrole. Sabe quando você está lá fazendo uma atividade lá, todo concentrado, aí de repente seu celular toca, você vê que é uma notificação do WhatsApp e de repente você se vê já pulando em cima do celular, pegando ele para ver qual que é a mensagem, quem que está respondendo, quem que está falando. Isso acontece porque você tem dificuldade em controlar seus impulsos. Para desenvolver a sua autodisciplina, você precisa rejeitar aquele prazer imediato e focar somente na sua atividade que você está fazendo naquele momento. Lembre-se daquela dica anterior sobre planejamento. Se você está em um momento de concentração de trabalho, gaste sua energia somente para o trabalho, somente para se concentrar ali. Se você está em um momento de diversão, de descontração, foque naquele momento, faça somente aquela atividade, aproveite. Uma estratégia para isso é retirar todas as coisas que te distraem, que atrapalham a sua concentração. Por exemplo, desliga o celular, vai para um ambiente mais calmo, procure um ambiente que tenha mais silêncio. Esse simples hábito pode evitar que você fique procrastinando, acumulando muitas tarefas e, ou pior, acabar não fazendo nada. Muitas dificuldades psicológicas podem ser evitadas através do autoconhecimento. Saber o jeito que você funciona, o que serve e o que não serve para você, o que te motiva. Esse conhecimento sobre si mesmo pode te ajudar na questão do planejamento da rotina e, também, o controle dos impulsos. Se você sabe o que te distrai, sabe como controlar seus impulsos e como organizar as coisas, a autodisciplina fica mais fácil de ser alcançada. Você consegue trabalhar respeitando o seu tempo e escolher ferramentas que têm a ver com você, com a sua realidade, não com a realidade dos outros. Uma das coisas que pode atrapalhar a sua autodisciplina, a sua motivação e te fazer procrastinar é o jeito que você lida com o fracasso. O fracasso é doloroso. É natural que diminui um pouco o nível de satisfação e motivação. Mas o que a gente faz depois que essa dor passou, que esse fracasso passou, é sério, é um dos fatores que vai ajudar a construir a nossa história, os comportamentos, os pensamentos que a gente adota, é o que constrói a nossa vida, a nossa história. Eu sempre digo que tudo que é doloroso deve ser sentido e também analisado. É muito importante passar por aquele momento de sofrimento, de dor, de chorar, mas também, depois que isso passa, é importante passar por um momento de análise. Podemos analisar o que fizemos de errado naquela tentativa, o que a gente pode fazer para melhorar, quais que foram as expectativas que criamos, se elas estavam dentro da realidade, se poderiam acontecer exatamente do jeito que a gente pensou. O fracasso pode trazer muitos aprendizados. É ele que te dá a oportunidade de reconhecer um erro e não repetir ele mais. Entenda também que quando a gente está começando uma coisa, é normal a gente se sentir desesperado, se sentir desmotivado, pensar em desistir porque aquilo lá é difícil demais, mas à medida que vai passando o tempo, a gente vai praticando aquilo ali diariamente, a gente vai se aperfeiçoando, essa coisa fica mais natural. Não traz tanta dificuldade assim. E se você precisa fazer algo, mas está com preguiça, vai com preguiça mesmo. Luta com a preguiça hoje, enfrenta ela, porque pode ser que amanhã ou na próxima vez que você for fazer algo, a preguiça esteja com menos força. Uma estratégia que pode ser legal também para ajudar na motivação, é colocar recompensas no final de algum objetivo. Quando você envolve alguma coisa que é prazerosa para você, que você anseia muito, você fica mais motivado para fazer aquilo. Por exemplo, quando eu terminar meu curso de inglês, eu vou viajar para algum lugar, eu vou comprar alguma coisa, eu vou fazer isso, aquilo, você vai ver alguma recompensa que te agrade. A mente humana gosta muito de recompensas, então essa pode ser uma estratégia muito legal para que você se mantenha persistente. Então beleza pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui, que tenha ajudado aí na experiência de vocês. Se você gostou, curta o vídeo aí para mim ver que você ficou satisfeito, e se você for novo no canal, se inscreva para ir acompanhando nossos próximos vídeos. E eu vou esperar vocês na semana que vem aqui nesse canal para a gente se encontrar de novo. Então até lá e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho